Dê um tchauzinho aí, meu amor. Estamos voando aqui a barragem de Pau dos Ferros. Vamos já pousar ali. Na camiseira 28. Graças a Deus a barragem sangrou depois de 14 anos. Como eu moro aqui há uns 12, então eu nunca tinha visto ela sangrar. E graças a Deus sangrou, que é uma alegria para os agricultores e para todo mundo da cidade. Curtam aí o pouso, vamos passar bem em cima da barragem. Tchau, tchau. 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 Tenho que tomar cuidado para elas não virem para a hélice. Gostou, meu amor, do voo? Muito, perfeito Minha mãe nem notou que eu vim de Fleta 40 Que é a mais inclinada Eu vi um negocinho assim Foi bem, bem, bom Foi bom Tem um mosquito aqui me atrapalhando Até José tá aí José? Sim A gente pode sair com a hélice ligada? Não, vou desligar Ela é bem arriscada